Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente. E o vídeo de hoje vai ser uma faxina nesses armários. Como vocês puderam ver no último vídeo, eu mostrei pra vocês que finalizaram aí a montagem dos meus móveis, né? Graças a Deus, assim, montaram tudo certinho, finalizaram a parte ali do banheiro, a parte da cozinha. E nesse vídeo eu trouxe pra vocês a questão de eu estar organizando, né? Os móveis, limpando os móveis e guardando a minha bagunça, né, gente? Que está tudo colocado ali em cima da mesa, mas está tudo tumultuado e eu necessitava dos meus armários pra estar guardando os meus pratos, os meus copos, as minhas panelas, os meus alimentos, né? Porque é uma cozinha, no meu ponto de vista, tem que ter armário pra gente poder guardar nossas coisas. E é isso, eu quero trazer vocês comigo nisso. As minhas coisas estão ali, ó, em cima da mesa, tem coisas em cima da pia, também bagunçado. E eu vou organizar tudo e limpar tudo e eu vou trazer vocês comigo nisso, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa um like pra mim que me ajuda muito na divulgação do meu vídeo, deixa um comentário aqui embaixo pra mim também, tá bom? Então, pra você que já me segue no canal, vocês devem estar falando assim, nossa, mas a Karina gravou dois vídeos no mesmo dia? Sim, gente, eu gravei dois vídeos no mesmo dia, porque como que eu posso falar? Eu iria colocar os dois vídeos, os dois vídeos, ia ser um vídeo com o mesmo conteúdo, mas iria ficar um vídeo muito longo, talvez vocês iam ficar, assim, cansado de assistir o meu vídeo, entendeu? Por isso que eu trouxe um vídeo mostrando os móveis planejados, como que ficou, e agora eu estou gravando outro vídeo, limpando, organizando, mostrando pra vocês como que é essa etapa, como que é essa parte, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, então sem enrolação, gente, bora pro vídeo. Antes de começar, gente, a limpar os móveis e guardar as coisas, eu quero mostrar esse aspirador, que era um sonho na minha vida e eu comprei hoje, gente, e eu tô muito feliz, eu tô dando risada, porque, assim, eu tava paquerando isso aqui fazia muito tempo, muito tempo, muito tempo, e eu necessitava de um aspirador aqui no apartamento que triturasse cabelo, que esse daqui é um dos fatores que fez eu comprar ele, né, que ele tritura o cabelo e meu cabelo cai demais da conta. Então eu necessitava de um aspirador que fazia isso, eu necessitava de um aspirador que fosse bem forte pra sugar o meu tapete que é de pelo. E é isso, gente, um aspirador que não fosse barulhento, muito barulhento, e eu queria muito um aspirador sem fio. E esse daqui, gente, ele é da Electrolux, eu não queria ele vermelho, mas só tinha ele vermelho e tudo bem, não é uma cor feia, é uma cor bonita. E ele, deixa eu vir aqui no claro, calma aí, pra mostrar pra vocês, ó. Ele é da Electrolux, ele é bem forte, ó. Ele é barulhento assim, mas não é aquele barulho muito alto, sabe? E aqui na lateral, ó, ele tem o triturador. Então, assim, exemplo, ah, você tá passando aspirador, roscou cabelo, algo do tipo, você aperta aqui, ó. E ele tritura o cabelo, tá? Desligando aqui, e ele tem essa parte aqui, ó. Calma aí. Essa parte aqui, gente, que solta, e ele vira um aspirador, ó. Você pode passar no sofá, em armário, na cama e tudo mais. Ele vem com a ponta aqui, ó. Mas eu não tô com a ponta agora. Mas ele vem com a ponta, tudo certinho. É um aspirador maravilhoso. É baratinho? Não, não é baratinho. Mas, vale cada centavos. Eu já usei um pouquinho aqui no apartamento e eu gostei. Então, gente, bora lá limpar. Espero que vocês tenham gostado da minha nova aquisição. Se você tem um aspirador que você gosta bastante, comenta aqui pra mim, no meu vídeo. E aqui, gente, deixa eu só achar ali, ó. É a base do carregador. Tipo assim, você terminou de usar? Você coloca ele ali e ele fica carregando. Que nem, ó. Aqui. Aqui é a parte da bateria dele. Então, eu já coloco ele na tomada ali. E ele já tá carregando aqui, ó. É um aspirador muito bonito, viu? E muito forte. Ó, é esse modelinho aqui. Não é publi, tá, gente? Poderia ser, mas não é publi. E se é Electrolux Minotar, saiba que vocês estão de parabéns. E que eu aceito mais um aspirador de presente, tá bom? Nesse não foi de presente, mas eu aceito um de presente, tá bom? Então, bora lá, gente. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.